Chegando aqui agora em Rio Negrinho, está sendo movimentado aqui alguns vagões, para daqui a pouco nos dirigirmos até Monte Castelo, para Malé. Bastante nublado, não sei até que está um friozinho aqui, já fazia tempo que eu não sentia, uns 15 graus mais ou menos, e chuva escândalo aqui, movimentação com a vitruca. Então, vamos lá. Viu? Vamos botar na principal aí lá? Sim Eu vou pegar a bolha de gasta na principal aí ali Eu vou pegar a bolha de gasta, eu vou pegar a bolha de gasta 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 Dois metros Um metro Eu vou pegar a bolha Eu vou pegar a bolha de gasta Eu vou pegar a bolha de gasta